Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aje no Céu. Saudações a todos vocês inscritos. Quem não é inscrito, também saúdo. Hoje é dia 29 de julho de 2019. A data no computador aqui está atrasada. Bom, dois furacões atingirão o Oceano Pacífico, de acordo com o painel global. Vejam só, o furacão Flossi e o Eric. Por enquanto, tempestade tropical, com vento de 63 km por hora. O Eric com vento de 108. Então vamos saber melhor, enquanto isso os termóteis não param, principalmente na Califórnia, e assusta. Começou a temporada de furacões, então vai até o final do ano. Um bombardeio de furacões, principalmente no Atlântico Norte e no Pacífico. Eric e Flossi serão os próximos furacões no Pacífico. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, NHC, monitora as duas tempestades tropicais. Eric e Flossi. Que estão ativas no Oceano Pacífico. Ambas poderão se transformar em furacão nas próximas 24 horas. O que importa é saber se vai atingir o solo ou não. Então vamos ler. A tempestade tropical, Eric, ganha força e deve evoluir muito em breve para furacão. Diz o boletim do NHC divulgado no início da manhã dessa segunda-feira, dia 29, hoje. Os ventos máximos sustentados de Eric já atingem 110 km por hora com rajadas mais intensas. E o sistema se movimenta com velocidade de 26 km por hora. Eric segue pelo Pacífico com direção oeste e noroeste e deve ficar mais lento entre a terça-feira e a quarta-feira, nos dias 30 e 31 de julho. Um fortalecimento rápido é esperado para as próximas 48 horas, podendo se transformar em furacão ainda hoje e em um grande furacão na terça-feira. Apesar de estar ganhando força, a tempestade tropical Eric está bem afastada da costa do México e, até o momento, não oferece perigo às áreas costeiras. Bom, então, de acordo com o boletim da NHC, os furacões não vão atingir os litorais. Então é isso aí que resta a saber. Enquanto Eric se fortalece, outra tempestade tropical, Flossi, também está ativando o Pacífico. A depressão tropical evoluiu para a tempestade tropical. Neste domingo, se movimenta a cerca de 1.170 km de Manzanillo, no México, a 1.200 km da ponta sul da Baixa da Califórnia. Os ventos máximos sustentados de Flossi estão na ordem de 61 km por hora. E a tempestade se movimenta com velocidade de 31 km por hora, segundo informações do NHC. Sua trajetória permanece rumo ao oeste no Oceano Pacífico e um fortalecimento gradual é esperado nas próximas 24 horas. Flossi pode se tornar um furacão até a noite desta terça-feira. Também não há visos de perigo costeiros no momento. O panel global continua monitorando Eric Flossi nos próximos dias. Então, os dois, que no momento são tempestades tropicais, e até amanhã vão se tornar furacões, porque tudo é medido em questão da velocidade do vento. Então, começa com uma simples depressão, ventos de 48 km por hora, 60 km, aí vai ganhando força. Até o momento que o de depressão passa para a tempestade tropical. Acima de 110, ele já é considerado um furacão. Aí começa. Furacão fase 1, fase 2, fase 3. Começa com depressão, tempestade, furacão 1, 2 e 3. Essas são as evoluções. Inesperado. Uma hora para outra, uma depressão tropical pode se tornar um furacão. Isso é resultado do aquecimento dos mares. Embora que os eventos são comuns, sempre aconteceu isso no planeta, mas a intensidade, a intensidade deste fenômeno depende da alteração da temperatura do mar. Quanto mais aquecer as águas dos oceanos, mais furacões vão acontecer, mais furacões vão atingir os litorais, mais inundações acontecerão. Estou usando um outro computador, porque o meu, o computador principal, deu um erro, um problema na placa-mãe, por incrível que pareça. Aí esse daqui é um pouco mais lento. Mas olha, tive canseira para arrumar, ainda bem que eu mesmo arrumo. Mas ontem eu fiquei o domingo todo mexendo no meu PC. O domingo todinho, todinho. Aproveitando uma olhadinha rápido nos terremotos, vejam só, chega a impressionar a quantidade de terremotos na Califórnia. Vejam isso. No dia 29 do 7, Califórnia, Califórnia, Alasca, Indonésia, Argentina, Califórnia, Califórnia, Indonésia, Califórnia. Vocês estão vendo? Hoje, dia 29, um treme por lá, né? Então, esse é, meus amados. Ainda continua tremendo bastante por lá, lá na Califórnia. A placa do Pacífico, ela continua bem ativa. Bem ativa. Alguns dias atrás, houve dois terremotos fortes, lá na Ásia. E vitimou mais de 10 pessoas e deixou 60 feridos, tá? Então, vamos continuar de olhos. Faz alguns dias que não acontece um terremoto forte, né? Isso é bom. O último dia que aconteceu um terremoto forte foi no dia 27. Foi dia 27. Também, eu fui dois dias atrás só. Não tem tanto tempo assim, não. Aqui, ó. Aqui tá falando. De acordo com os últimos registros, o evento de maior intensidade ocorreu em Papua Nova Guiné. Vejando só. Então, é isso daí. Quem gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se, aperte o sininho para receberem notificações. Forte abraço. Paz e beijos a todos. E até o próximo vídeo.